Aonde você estiver agora, dentro do teu quarto, talvez na sala, talvez na cozinha, talvez, aleluia, em um lugar propício para você estar apresentando esta oração, talvez no momento a qual há uma fragilidade, a qual a tua alma, aleluia, clama, para que o Senhor possa intervir, aleluia, em causas que aparentemente, aleluia, aos olhos humanos parece não ter, aleluia, mudança, mas o Senhor nessa madrugada nos convida a orar e o maior intuito nosso aqui como pastores e os pastores que estão na live, aleluia, é poder apresentar agora, irmãos, a vida de vocês em oração, a nossa vida, a vida da igreja, aqueles que estão acometidos dessa enfermidade, que o Senhor possa dar a vitória. Então vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, nós temos alguns pedidos especiais aqui, irmãos, por algumas pessoas das quais precisam muito que você esteja intercedendo agora. A primeira pessoa que eu peço aqui, oração, irmãos, é pela mãe da nossa irmã Edilaine, para que Deus possa entrar com a providência e fazer a vontade dele. Porque tudo é por ele, para ele são todas as coisas, ela que é uma serva de Deus, que o Senhor possa ir ao encontro, ali naquele hospital e poder fazer a vontade dele, irmãos. Aleluia, a família está em oração, nossa irmã Edilaine está aí online junto conosco, em oração, Davi, aleluia. Qual os mais pedidos? Henrique teve um AVC hoje, vizinho da Val, preciso muito, muito, muito de oração. Henrique, ele teve um AVC, ele é vizinho da irmã Val, da Diaconisa Val, vamos estar orando, apresentando, que imagens. Jaqueline, ela é filha de um pastor, ela está com câncer, todos os órgãos já foram atingidos, só um milagre, mas nós servimos o Deus de milagre. Jaqueline, irmãos, é serva de Deus, ela foi cometida de um tumor, de um câncer, e está tomando conta do corpo, mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. O Lucas, que está em linha de frente no hospital, Lucas, que é em linha de frente no hospital, também estaremos orando pelos dois Arturo. Um bebê, ele, para a glória de Deus, teve alta do hospital, mas ele teve o seu pezinho queimado, irmãos. E foi feita uma cirurgia, tirou a pele, que foi totalmente queimada, e nós precisamos orar por ele, juntamente com a sua família, e também orar pelo Arturo, filho da Camila, que é da família aqui, irmãos. Que também, ele nasceu, irmãos, com um probleminha de coração, e vai ser necessário passar por algumas cirurgias. O sobrinho da Leide, irmãos, também está no hospital, o Rian Gabriel, irmãos. Vamos estar orando por ele agora, apresentando o Rian Gabriel nas mãos do Senhor. E também apresentar o pai dele, o Gabriel, para que Deus possa dar vitória. Aleluia! E eu creio grandemente, irmãos, na vitória. E eu quero aqui contar uma bênção, irmãos, porque as nossas orações estão sendo atendidas. A Valberlin teve alta e já está em casa, irmãos. Graças a Deus, ela já está em casa. Então, nós vamos orar aqui por essas vidas. Creio no milagre, eu me emociono, irmãos, porque Deus é o único que pode mudar a história, irmãos. Vamos orar agora, nesse momento. Aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a soma do Onipotente descansará, de vem o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade escude broquel, não temerás espanto noturno, nem a seta que foi de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ódio ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles tentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em perna, pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés do filho do céu e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar o rei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, restarei com ele na angústia, livrar o rei, e o glorificarei, dar-lhe em abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele gera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu santo nome, ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale, o teu cajado me consola, prepara uma mesa perante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas limpa-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre, amém, Senhor Deus e Pai. Senhor, eu inicio esta oração, Pai, junto com a tua igreja, de madrugada, são setenta e seis pessoas ao Pai, junto conosco orando, Senhor, em uma afiação, em uma ligação, ó Deus, contigo Pai, ó Deus, eu oro, Senhor, neste momento, Pai, pela vida, Senhor, ó Deus, Senhor, meu Deus, contra a dor, Senhor, nesta senhora, mãe da nossa irmã de Lange, Senhor, que está ali daqui no hospital, Senhor, amado, Pai querido Deus, nas mãos da medicina, mas primeiramente nas tuas mãos, porque o Senhor, ó Deus, ó Pai, sabe de tudo, e tem todo o Senhor sobre o teu domínio, mas nós, Senhor, oramos e clamamos, Papai, querido Pai, Marembala, 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 para que o Senhor possa, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor, ó Deus, toda a dor, todo o sofrimento, toda a dor agora, Senhor, Senhor, possa abraçar, Senhor, devido a esta pandemia, ela não pôde ter, Senhor, acompanhante, ali naquele hospital, mas eu creio, que o Senhor está dando a vitória, Senhor, eu apresento o vizinho da mal, do Pai querido, do Pai, Senhor, tomou Henrique na tua esposa agora, Senhor, pelo poder da tua palavra, tu és o Deus, Senhor, que pode mudar a história do Henrique, Deus, és o Deus que pode, Papai, entrar no providência, Senhor, ninguém me dá na passulha, da eleva na massa, e a cantar a bala, o elema, o elema, o elema, Senhor, Senhor, amado, Pai querido, Senhor, toda a vulnerabilidade, Senhor, amado, Papai querido, que caia por terra, nesta madrugada, que o Senhor possa, Senhor, a Deus, resgatar, Papai, na vitória ao Henrique, Senhor, que vire e testemunhe o Senhor, nesta oração, Papai querido, Papai amado, a Deus, que o Senhor possa tomar, Papai, a vida, Senhor, nos ator, Papai, Senhor, o Arthur Celestino, Papai, é o encontro agora, se for nesta criança, Senhor, tu tens o poder de mudar, Papai, fazer um transplante de coração, mudar o quadro clínico desta criança, Senhor, o Arthur Celestino é um milagre só de estar vivo, Senhor, este programa que está hoje, Senhor, mas nós, Papai, como os servos, oramos agora, eu clamo, Senhor, pela vida dele, Papai, eu oro, Papai, pela vida do Arthur Celestino, pedindo o milagre, Deus, como o Arthur Campói, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, que o Arthur Campói, seja visitado nesta madrugada, para fazer a obra, Senhor, meu Deus, eu oro agora, Senhor, por ele, clamando, Deus, por vitória, verei malabás, cicatrização desse pezinho, Senhor, coloque as mãos ali, Deus, coloque agora, Senhor, nas mãos, na vida do Rian, Senhor, meu Deus, da vitória, Senhor, da vitória, da vitória, da vitória, para que alguém, Senhor, meu Deus, possa ser alcançado, por dia, Senhor, Deus, Deus de milagre, que o Senhor, nesta madrugada, Jesus, possa ir ao encontro, a sua vida, Deus de milagre, Papai, é por isso que nós oramos, Deus, na vida do Pai, dessa grande, Senhor, abençoa, Papai, a família, Campoli, Senhor, nas tuas mãos, Pai, querido, eu quero apresentar, Deus, que o Senhor, possa ser guardado, Senhor, e tomar nas tuas mãos, Senhor, a irmã da nossa, mas nossa irmã Maria, Pai, Senhor, eu oro agora, nesta madrugada, Senhor, pedindo, Senhor, imunidade, Senhor, sobre as vidas, eu apresento os enfermeiros, médicos, Papai, querido, Papai, amado, a Deus, oriá, bacira, canta, balabara, cia, lere, 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 balabara, sá, abeus, 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 toma, Jaqueline, agora, Senhor, nas tuas mãos, traz o Deus, que pode mudar, Papai, nós clamamos pela Jaqueline, porque o Senhor, há de intervir nesta casa, a Deus, Isaia 64, quatro dias, desde a antiguidade, não se viu, nem com o ouvido, se ouviu, Deus, além de ti, que trabalha por aquele, que nele espera, toma, nas tuas mãos, Senhor, a paz, ó Deus, Senhor, ó Deus, necalá, e sererê, rabá, se lhe alabará, uerere, calabá, e sererê, calabá, e sererê, calabá, e sererê, abençoa, abençoa, Senhor, ó Deus, a vida, Senhor, do Marcos, pastor Marcos, toma a vida, Senhor, neste Senhor, ó Pai, Toninho, Deus, que sofreu um infarto, papai querido, Senhor, coloque as tuas mãos, agora, Senhor, sobre a vida dele, papai, os batimentos, os cárdios, papai querido, papai amado, Senhor, o sistema respiratório, o hemodológico, o dereba alabá, Senhor, toma a vida, Natalita Rodrigues, nas tuas mãos, papai querido, o Senhor, possa ser, amado, papai querido, Deus abençoar, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, papai querido, papai amado, nosso, Senhor, toma a vida do Davi, Nasso, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, são pedidos de oração, que tem chegado, Senhor, amado, papai querido, que ele tem vivido, amado, 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 Senhor, toma as tuas mãos, papai querido, vai, pai, Senhor, o Arthur, papai querido, papai amado, Senhor, as tuas mãos, o Cristo, orfeu Deus, Deus, eu creio no milagre, eu creio na bênção, eu creio na vitória, papai, e nós estamos aqui, Senhor, só para aclamar a ti, pai, por misericórdia, porque nós sabemos a Deus querido, que eu creio quem age, que eu creio quem faz, meu pai querido, papai amado, Deus, a cada pedido que está chegando aqui de oração, Senhor, amado, papai querido, Deus, vai colocar nas tuas mãos, papai querido, Senhor, Deus, pelo poder da tua palavra, oh, papai, toma, segura a vida da Ludmila, do Vitor, do Arthur, da Valença, Senhor, amado, papai querido, Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor, toma a família, segura a nossa irmã Luana Silva, toma a sua filha, papai querido, papai amado, Deus, toma a vida do teu esposo, nas tuas mãos, Deus, pai, toma, papai querido, Deus, a vida segura do Marcos Eduardo, Pereira, Fuerta, papai, a sua casa, o seu lar, a Fabiana, Senhor Garcia, chama pelo teu nome, Senhor, toma Deus, avó Lucinda, agora, nas tuas mãos, papai, ela está internada, Senhor, avó Lucinda, precisa de um milagre, toma, Dona Zina, as tuas mãos, papai, que está internada, Senhor, também, papai, vindo pelo poder da tua palavra, vai ao encontro agora, Senhor, tu és um Deus de milagre, Deus, toma o Chicão, toma a Giane, papai querido, toma o Tiago Navarro, toma a Gisele, Senhor amado, papai, toma a vida da Giovana, Senhor amado, a vida do Dedei, da Grace, da Valentina, toma a vida do Gabriel, Senhor, a vida do Guilherme, Deus, a vida da Regina, do Marcelo, das crianças, Senhor, com Deus, a vida do Pastor Jorge, a Pastora Luana, as crianças, papai, vai ao encontro agora, Deus, Senhor, liberte tudo aquilo que não promete de Ti, toma Wesley, a Jô, papai amado, que estão em lua de mel, Senhor, e o Senhor abençoe essa relação, e o Senhor abençoe esse casamento, e o Senhor repreende, Senhor, tudo aquilo que não promete de Ti, ele é embalado a nascer, Senhor, toma Josiane Bastos na Tuas mãos, papai querido, papai amado, Senhor, que o Senhor possa abençoar, papai querido, papai amado, pelo poder da Tua Palavra, Senhor, nós que laboramos, nós intercedemos, Senhor, nesta madrugada, nós intercedemos, nesta madrugada, papai, por estas vidas, Senhor, é o dono da vida, pai, o dono do milagre, Senhor, toma a vida do Pastor Moisés, toma, segura a vida da Marcela, seus filhos, papai, Senhor, toma, papai, a vida da Nilda, papai, nas Tuas mãos, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, toma, Cintia Rosa, nas Tuas mãos, Senhor, Abel Queiroz, papai querido, Senhor, o Diego Miranda, papai querido, papai amado, ó Deus, toma, Senhor, Alessandra Mourinho, toma, Senhor, Natalita, papai querido, segura as Tuas mãos, segura Natalita Rodrigues, ó Pai, vem abençoar a vida desta moça, abençoa, Senhor, ó Deus, a Tua família, o Teu lar, a Tua casa, Deus, de Calabarala Bássia, ó Deus, santo, 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 Senhor, eu apresento, Senhor, a família do nosso irmão Itamar, da Raquel, papai, eu oro pela vida da mãe dele, Senhor, que também está ali naquele hospital, papai, o Senhor, vem abençoar, Senhor, nesse momento, papai, querido, pelo poder da Tua Palavra, só o Senhor pode mudar essa história, Deus, da nossa irmã Raquel, Jesus, Senhor, amado, Pai querido, Deus, toma na Tua esposa o Fábio Oliveira, a Sua esposa, o Seu Filho, cura senhoramente, ó Pai do Senhor, Senhor amado, Papai querido Deus, Jesus poderoso, não deixa que a nossa alma fique abatida, não deixe, Senhor amado, que nós desfalecemos as nossas mãos, Toma a vida do pastor Evaldo, Senhor, nas Tuas mãos, Toma a vida da Helenaia, Senhor, os Teus filhos, ó Deus, toma a Tua servo, o servo que também está numa luta de oração, Senhor, ali naqueles prédios, orando, evangelizando, clamando, buscando, toma, Senhor, a vida do pastor Agostinho, o Imba Silvia, papai querido, papai amado, ó Deus, toma, Senhor, Luciano Rosa, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida da missionária Edith, papai, a Sônia, toma nas Tuas mãos, Senhor, a todos, quantos senhores teve, sempre que é de frente, ali, trazendo aquele trabalho na cadeia, ó Pai querido, toma as penitenciárias, papai, toma P3, toma o castelinho, P1, a P2, Senhor, toma, Senhor, a penitenciária, feminina, de frango da rocha, Senhor, Senhor, toma, Senhor, amado, papai querido, a PFC, a penitenciária feminina da capital, toma a cadeia, Senhor, de Santana, Senhor, está se alimentando, naquilo que nós servimos, Senhor, nós oramos pela família Moura, pela Rosilane Alessandro Moura, Senhor, e pela família Moura, Deus, a vida da Maria, eu clamo por essa família agora, papai, eu levanto o clamor por essa família Moura, Deus, Senhor, cura ela, Senhor, da felicidade, Senhor, que o Senhor entre a onde eu não possa entrar, que o Senhor mude o que nós não podemos mudar, que o Senhor reverta esse quadro, Senhor, daquele que necessita de mudança, há um projeto, há um plano no meio desta família, eu creio no milagre, eu creio no milagre, toma a irmã Maria, toma, Senhor, amado Erivaldo, toma o Felipe, Senhor, toma a Letícia, amando as tuas mãos, ó Deus, toma este lar, toma esta casa, repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, joga por terra, Senhor, todas as indiferenças, que haja milagre, que haja milagre, que haja milagre, que haja milagre, Deus, toma, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ó Pai querido, a vida da Adriana tem cheiro, a Cleide Costa, Senhor, amado, ó Pai querido, Deus, ó Pai, que não venha ser a tua alegria, é te fazer a tua hora, a Bala, 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 toma, Senhor, a Bala, a Bala, a Bala, a Bala, ó Pai, Senhor, meu Deus, reverta, a sua família, a sua casa, o seu lar, Pai querido, toma a vida do Bruno Jonathan, Senhor, venha abençoar a vida da sua esposa, Senhor amado, Pai querido, Senhor, dos teus bebês, venha abençoar, Senhor, dos teus servos, Pai querido, Pai amado, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, de uma forma sobrenatural, abraça ele dentro da sua casa agora, Senhor, alegra a alma do Bruno, Senhor, toda a tristeza agora que caiu por tempo, que não cruzou os braços, ó Pai, que não largou o seu nome de Deus na tua roda, que está em seitado, como a Dilson Vital Costa nas tuas mãos, Senhor, para a tua obra de assim, Pai querido, toma a vida do Alexandre, Senhor, que está com a corrida, Senhor, eu creio no milagre na vida do Alexandre, eu creio no milagre na vida do Alexandre, eu creio no milagre, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, vai ao encontro, ó Pai, Nerebalaciricantalabalalalabase, Nerebalaciricantalabaralabase, Nerebalaciricantalabase, Nerebalaciracomotoreminaramente, olhamos pela vida da Valberlin aqui, Senhor, creio no que ela sai, 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 e hoje nós podemos nos alegrar, Senhor, toma a vida, Senhor, do pastor Miguel, Senhor, toma a vida da pastora Rosângela, pastora, a senhora Elisa, nós sabemos que o Senhor para o lar, toma a família galgar nas tuas mãos, Deus, venha a abençoar, Senhor, que o Senhor coloque as tuas mãos, nessa madrugada, Senhor, intervenha, papai, dando a vitória, Pai, coça o teu refugio, Senhor, amado, toma o meu irmão, que está ali na linha de frente, Senhor, naquele hospital, que o Senhor dê infunidade ao meu irmão, papai, que ele dando vitória para ele, Senhor, milagre, calça ele, veste ele, eu creio no milagre, eu creio no milagre, eu creio no milagre, eu creio no milagre, fazendo a tua obra, fazendo o seu trabalho, Jesus, o Senhor, o Senhor, o Senhor amado da bênção, sobre a vida do seu céu, alabará, alabá, sire, cantará, alabará, súria, nere, mal, o Senhor, amado amigo, que está medromado, eu oro por ele, eu oro pela sua esposa, eu oro pela sua família, Senhor, lhe fez um pedido de oração, para nós orarmos pelos, ah, Senhor, ali, papai querido Deus, pela casa de recuperação do pastor Alexandre, que o Senhor possa abençoar, papai querido, as casas de recuperação, Senhor, que talvez, Senhor, nesse momento, está faltando recurso, Senhor, talvez, Senhor, não tenha o suprimento, mas que o Senhor possa enviar o suprimento, de Jesus, que o Senhor possa abençoar, ela vai nascer, ela vai, essa turbulação, pai, essa turbulência, ainda tem alguém que vai, oh, eu creio no teu milagre, Senhor, mas todo aquele que se levantou, eu creio no teu milagre, Deus, contra lá, eu sou eu de macularia, para destruir, Senhor, meu Deus, eu creio no Senhor, na vida de cada, Senhor, o pai querido, interno daquela casa, Senhor, meu Deus, todo o laço, todo o laço, inimigo, Senhor, eu creio na vida, Senhor amado, papai querido, a vida do pastor Edson, na casa de recuperação, também, papai, do Jardim Luciana, Senhor, a vida, papai querido, pastor Glauco, Deus, toma nas tuas mãos, toma a vida, Senhor, do bispo Adriano, papai, do esconderijo do Altíssimo, Senhor, o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, papai querido, o Senhor, os mantenedores, para que não percam a fé, mas que tenham forças, para poder abençoar, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, toma, papai, nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, a casa de recuperação, boas novas, papai, o pastor Josué, o senhor, a pastora Rosana, toma nas tuas mãos, vai ao encontro, Deus, decalamarabarabaracere, malabarassurianderecai, recabarauetisurile, milaxi, dereminarabatsubi, dereminai, envia, pai, aqueles que podem, Senhor, ajudar, ao encontro, que é dessa, Deus, eu oro nesse momento, pela vida do meu amigo, Fábio, tomará tuas mãos, Senhor, amado, papai, querido Deus, pelo poder da tua palavra, virando Fábio, da carne, das crianças, descançados, vai, que ele, que ele, vai, que ele, vem, abençoar, papai, pelo poder da tua palavra, nosso pastor Alexandre, oh, Jesus querido, vai ao encontro, vai ao encontro, serenê, ele é malabai, nesta madrugada, Jesus, que o Senhor possa enviar o teu sublime, toma, Senhor, a regina amaral, nas tuas mãos, e não falte, Senhor, o alimento, toma o seu lar, toma a sua casa, toma a sua família, Senhor, sobre este lugar, Pai, Deus, tu conhece o coração dos teus filhos, papai, todas as necessidades, esta igreja, sobre estes lugares, o Senhor possa, Senhor, mudar a história, glória, oh, Pai querido, para o Senhor possa dar glória, Muda, Jesus, visita, Senhor, as nossas familiares, Jesus, oh, que o Senhor possa, os nossos filhos, Pai, visita os nossos filhos, alamara, suriandara, embalassi, alamara, visita os testes, Senhor, na tuas mãos, conta, querido, papai amado, Deus, Senhor, visita este que está acamado, Pai, que já comece o seu, a vida, Senhor, amado, papai da vozinha Júlia, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu lar da madrugada, Senhor, visita o seu, a senhora de aconiza, a Fátima, a Camila, o Rafael, a Patrícia, o Elton, que são, Senhor, meu Deus, que eu deixo, o Deus, para a palavra, o Senhor, o Senhor, toma, papai, o ministério de louvor a cada integrante, Jesus, o Tiago, toma Camila, toma sua filha, toma sua sogra, Senhor, em tuas mãos, seu cunhado, o Papai, o Paulinho, a Juliana, Deus, e abençoar aquele quintal, toma nas tuas mãos, meu pai, vira do Senhor Deus, a vida do Elton, a vida da Suelen, a vida da Karina, Senhor, a vida do Jonas, papai, toma nas tuas mãos, toma, Senhor, a Vanessa, toma, Senhor, o seu esposo, o meu Júlio, os seus filhos, papai, toma, Patrícia, toma o Edinho, toma, Senhor, o neném, papai, nas tuas mãos, neném, bala, bala, oh, pai querido, em nome de Jesus, não deixa morrer, não deixa desfalecer, o bom Senhor, na sua vida, embala, com a minha larga, ele é bala, assim, a vida da paz, que eles não venham, Senhor, meu Deus, colocado, Deus, na tua cabeça, toma nas tuas mãos, papai, na grência, tem medo, este é o momento, Senhor, a Deus, vem abençoar agora, Senhor, todo o altar, papai, este é o momento, de confor, toma Gabriela, Senhor, toma Mateus, nas tuas mãos, não me deixe esquecer, de ninguém, Senhor, mas que eu posso orar, por eles, papai, o Hélio, o Papai querido, mas com dois dedos, toma Daniel, o Hélio, o Papai querido, o Papai amado, o Senhor, a Patrícia, o Papai querido, toma a banda, nas tuas mãos, mas que eu posso orar, o Papai amado, visita a nossa irmã, Marcela, o nosso irmão Zé, Jair, 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 a Bala para a Xerê, a Bala para a Xerê, Jair, a Bala para a Xerê, 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 visita meu pai, oh, Deus querido, oh, Rafael, Senhor, em nome de seu pai, se houver alguém, Senhor, meu Deus, toma, Senhor, a vida do Rafael, na tua esposa, Senhor, é poderoso, Senhor, Senhor, venha abençoar, papai querido, na vida do Rafa, Senhor, amado, papai querido, Senhor, eu creio, Senhor, na mudança, eu creio na mudança, papai, visita, Senhor, meu Deus querido, que só possa, meu Deus querido, calma, Senhor, o Gabriel da Batera, papai querido, Senhor, esteja abençoando, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, pastor Moisés, Senhor, amado, de serra, Deus, o Deus de milagre, 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 como Robson, papai, nas tuas mãos, Robson, Raposo, a Simone, Senhor, em nome de Jesus, como Robson, papai, pelo poder da tua palavra, Jesus, rapaz, Senhor, esse é o ministério de louvor da igreja, papai, que o Senhor possa abençoar a vida dos músicos, dos levitas, meu Deus, papai querido, meu Deus, meu Deus, oh, Deus, toma a vida da Edilene Mugarelli, papai, é sua família, é sua casa, o Senhor,